Para quem não te conhece, vamos trocar uma ideia aqui. Você é feminista? Sim. Há quantos anos? Desde os 11 anos de idade, estou com 41. Essa informação você não precisava ter falado. Ah, mas eu também. Ah, quantos de idade? Qual a idade? Não precisava revelar. Comecei com outras. Para deixar o povo contar, né? É, comecei com outras, tenho 22 agora. Tenho 22 agora. Mas, eu acredito assim que depois dos... Vai fazer uns 7 para 8 anos, na verdade. Deixa eu refazer aqui. De uns 7 para 8 anos, que eu acho que eu posso dizer que eu estou me encaixando melhor nessa categoria, né? Foi um amor que deu uma pausa, assim, é isso? Foi um amor que deu uma pausa. Começou? Você me contou que aos 11 você ganhou violino? É, eu ganhei violino com 11. Comecei a tocar e até os 17 para os 18 toquei. E depois foi um presente do meu pai. E quando ele faleceu, eu meio que se afastei do instrumento e deixei ele de canto, né? Aham. E aí eu fui morar no Paraná, em Curitiba, né? Bom, para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, né? E quando eu cheguei no Paraná, foi onde eu conheci a empresa do grupo Eco Rodovias. Então, eu comecei a trabalhar na empresa e esse processo todo foram 10 anos de empresa, né? Você não vivia de música? Não, não. Você ganhou um violino e ele ficou encostado lá? Você foi trabalhar com outra coisa e etc? No começo eu cheguei a tocar na igreja, cheguei a tocar em alguns casamentos, assim, mas era nada... Era bem pessoal, né? E quando eu fui para o Paraná e conheci a empresa, bom, aí me formei em administração, enfim, nada a ver com a música. Seguiu a vida para o outro lado. E depois desses 10 anos eu resolvi que eu queria mochilar, na verdade, né? Que eu queria fazer um mochilão, tirar um tempo, um ano sabático, vamos dizer assim, né? Eu estou a fim de fazer isso. Já estou avisando que eu não venho no próximo mês. Olha aí. Está vendo? E daí foi onde eu resolvi... Eu vi o violino como um meio de se manter na estrada, né? Mas eu nunca tive essa experiência, então eu não sabia se ia rolar, se não ia, se ia dar certo, se não ia... Se eu ia conseguir se manter na estrada com o instrumento, né? Mas, peraí, só um parênteses aqui. Até então você não tocava, nem pegou no instrumento de novo, ele estava encostado. 10 anos parado. Aí de repente você pensou, falou, pô, eu quero começar a viajar e eu acho que o violino pode me ajudar com isso. Isso. Do nada. Do nada, assim. Para começar do zero, assim, porque... Mais enferrujado impossível, né? E você deixou a empresa, tipo, tudo e tchau? É, então, eu tentei fazer um acordo e esse acordo demorou quase um ano para eu tentar fazer com que me desligasse da empresa e não rolava e não rolava e eu pedi a conta. Até que chegou um dia que já não dava mais e eu... Estava determinado mesmo. Estava. Fazer outra coisa. É. De o ambiente de trabalho ia ser uma delícia. No outro momento, talvez eu conte. A princípio, o primeiro pontapé para eu sair da empresa foi que eu tinha um grupo de teatro de muitos anos e eu resolvi voltar para o teatro. E quando eu voltei para o teatro, estou resumindo bem assim, no teatro pediram para eu tocar no espetáculo. Daí eu tive que pegar o violino de novo. E daí foi um sacrifício para conseguir fazer aquele espetáculo e colocar o violino, porque para quem não tocava fazia 10 anos. E eu acho que eu ainda fiquei no grupo, acho que uns 6 meses, talvez um pouco mais. E daí resolvi que eu queria mochilar. E daí foi onde eu saí com o violino, né? Mas assim, eu dou zero. Uma mochila, como eu disse, uma mochila que eu levava as costas, a casa nas costas, né? E a parte disso, uma outra mochila de 30, 40 litros só de partitura, assim, né? Então você imagina que cada pasta tinha isso aqui, mais ou menos. Eu não lembro quantas partituras tinha cada uma, mas... Tá, me conta assim. Como foi na sua cabeça? Você decidiu, ah, vou para tal lugar. E aí eu vou tocar na rua, era isso? Era essa a ideia? A ideia era tocar em praça, em feira livre, a princípio, né? E aí eu vou tocar o quê, né? Até porque eu não tinha essa experiência também, né? Já tinha visto vídeos, né? Na internet, tudo. Sabia que rolava, mas... E daí as partituras eram porque eu não tinha nada de cabeça, né? Estava voltando... Estava voltando ao zero, totalmente ferrujado, assim, era... Não conseguia tirar o olho ali do papel, né? Não conseguia interagir com quem passava na rua, me colaborava, me sorria ou não, né? É, porque você estava olhando para a partitura o tempo inteiro, né? O tempo todo. Não conseguia interagir com o público, né? Se desse vento, uma ventania, cair a partitura, tinha que parar, pegar o tripé, pôr de pé, pôr a partitura de novo. Então, foi uma adaptação bem difícil, assim. E eu acho que durou aí mais ou menos uns seis meses para mais na estrada e eu vi que não dava mais, porque o peso era, né? Estava incomodando muito. Até porque eu... Muita parte do trajeto eu andava a pé mesmo, porque eu pedia carona, então era muito peso para estar com aquilo tudo, né? Então, eu decidi que eu ia decorar, decoreba total, eu vou decorar. Cada semana eu tenho que decorar pelo menos três músicas, duas, três músicas. Comecei a decorar e dei todas aquelas partituras e a cada semana eu ia lá, imprimia duas, três, decorava, dava, né? E assim fui indo, fui indo. Mas antes disso, uma curiosidade minha. Sim. Tá, você saiu da empresa e aí você decidiu que você ia... Aí você ficou um tempo de preparação, estudando, o que você fez? Ou você já foi direto e... Não, quando eu me desliguei da empresa, como eu disse, eu fui primeiro para o teatro, né? Para o teatro, sim. É, foi onde eu... Deu mais ou menos aí uns seis meses, então eu já tinha pegado o violino. Então... Começou a estudar técnica? O que você fez, cara? Nada, sim. Eu estou fazendo uma pergunta, porque eu sei que a galera vai perguntar isso. Por favor, por favor. O cara do nada saiu e resolveu. É, por favor. Não, assim, como eu disse, para mim foi pegado zero, assim. Era totalmente... Foi algo assim bem desafiador, né? De pegar o instrumento e ter que tocar, sendo que há uns anos atrás até não tinha essa facilidade que tem hoje, você pegar uma música no Spotify, enfim. Você tinha que ir numa lan house, você tinha que procurar lá um YouTube da vida para conseguir escutar a música que você queria. Era a missão, né? E as partituras me ajudou de certa forma. Mas nesses seis meses, em São José dos Campos, que é o interior de São Paulo, eu cheguei para a rua algumas vezes. Foi a primeira experiência que eu tive, de parar num calçadão movimentado, pôr a caixa, abrir a caixa lá com o chapéu. Você foi fazer a prova de fogo na sua cidade mesmo? Fui. É, era a cidade vizinha, mas era isso mesmo, faz parte ali, né? Então, ali que eu fui fazer a prova de fogo. E foi de fogo mesmo, porque eu digo assim, os dez anos que eu passei no grupo, no grupo Peca Rodovias, então eu trabalhei como gestor lá praticamente, mais da metade do tempo foi como gestor financeiro. Eu tinha 300 funcionários praticamente, né? Então, tu imagina que eu larguei, eu fiz uma carta de me demitir numa sexta-feira e no sábado eu estava na rua tocando. Então, os meus ex-funcionários e amigos, né? Ganhei bons amigos até hoje, né? Permanece, me via na rua, ou seja... Era um tal de querer... Que mudança louca, né? Enquanto não queria o meu cargo, né? E daí no dia seguinte... Esse cara ia dizer cultivo da empresa num dia e no outro estava tocando na praça. Sim, por algumas moedas, então era bem assim, assustador, né? Eu brinco que o povo de casa não me internaram porque não deu tempo, né? Porque eu vazei antes. Porque quem que faz isso, né? Você tem ali uma carreira, né? Depois de 10 anos, tem uma estabilidade, né? Foi uma mudança de vida. Totalmente. É um estilo de vida, não é? Sim. O violino foi o que te fez ali pra você poder se sustentar, mas realmente é no estilo... Foi um meio. Totalmente. Foi drástico, assim. E só pra perguntar, agora saindo um pouco do violino, antes de você... Você já... A ideia era, tipo, andar pelo Brasil ou você já tinha essa ideia? Porque você me falou que você andou por vários países. Mas assim, naquele momento, você queria sair por... É, naquele momento eu queria mochilar, mas não tinha na cabeça ainda. Só sair, né? E essa ideia amadureceu aí, levou uns seis meses mais ou menos pra amadurecer no sentido de que eu queria conhecer a América Latina. E no total dá 25 países, se você for contar com as ilhas, com tudo. 25 países. E eu pensei comigo assim, ah, uns seis meses eu faço esse rolê. Ah, no máximo, no máximo um ano. Mas não tinha a menor ideia, né? Nunca tinha mochilado, não sabia o que ia acontecer, como que isso ia fluir, né? Os perrengues do dia a dia, né? Não, não tinha nem ideia, né? E, resumidamente, esses seis meses, pra contar assim, eu saí pra fazer esses seis meses, né? Conheci alguns países e no começo eu saí, fiz um banner grande, assim, coloquei as bandeirinhas dos países que eu queria conhecer. Era uma maneira de chamar a atenção de quem me vesse na rua, que eu não tava tocando só por tocar, mas eu tinha um objetivo. Eu queria, né, fazer um rolê aí, né? Então eu coloquei em três idiomas e tal, e coloquei que isso me mantinha na estrada, ter o que comer, onde dormir, enfim. Só que seis meses virou um ano, depois um ano virou um ano e meio, virou dois, virou três, virou quatro, virou cinco. E quando eu vi, já não voltava mais mesmo, né? Caramba! A primeira vez que eu voltei pro Brasil, eu tava na Colômbia, ficando com uns amigos que são de Cuba, só que moram lá já faz anos já, sabe? Então me deram uma passagem de presente pra voltar pro Brasil. Acho que eles queriam se ver livre de mim, né? É brincadeira. Meus amigos escutarem isso é brincadeira. O Maico, se ele estiver me escutando aí, um irmãozão. O Maico me deu uma passagem de presente pro Brasil. Então eu voltei. Foi o único momento que eu andei de avião. O resto tudo foi, mais de 50% foi de carona, barco, ônibus, enfim, caminhada. E sempre o violino junto, né? E sempre o violino junto, tocando na rua, né? O palco virou a rua, né? Virou um calçadão, uma feira livre, dentro de ônibus, no trem, no metrô, semáforo. Ou seja, ponto de ônibus. Antes tinha gente, eu via como caixa eletrônica. Opa, é aqui, vamos fazer um saque rápido. Que eu preciso ter o que comer.